Ar e fogo, século, amor, de todo o rosto que já inundou. Você sabia que as enchentes são intensificadas principalmente por três ações humanas? A primeira delas é a impermeabilização do solo. Quanto mais concreto e asfalto é aplicado sobre o solo, menos a água da chuva consegue permear. E, consequentemente, essa água vai correr por ruas e avenidas até encontrar as regiões mais baixas da cidade, que é onde estão os córregos e rios. O segundo intensificador é o projeto de drenagem da cidade. Isso é responsabilidade do poder público. Uma cidade que possui um projeto de drenagem ineficiente, provavelmente também possui um escoamento de água ineficiente. Essa água com dificuldade de escoar acaba invadindo as ruas e avenidas. O terceiro intensificador é o lixo que a população joga nas ruas. Esse lixo entope bueiros, sarjetas, córregos e dificulta a passagem das águas, também acelerando o processo de inundação e enchentes. Enche que enche, 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 enche que enche. A mão que os grandes lutam, a mão que os primeiros vão se...